E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aí no BNG Drive e na nossa série de mods. Galera, é o seguinte, hoje estamos aí com os Dodge Charger RT, pois é, cada um de uma versão diferente, né? E o nosso vermelho lá de fundo, ó, cara, aquilo lá é um Daemon, velho. O Daemon é o RT mais brabo que a gente tem aqui, beleza? Beleza? Logo de cara vamos dar uma analisada então, né, como foi feito o mod, como o cara que projetou fez, né? Dá pra ver que por fora o carro tá bem parecido com o Real mesmo, tá bem projetado, né, olhando bem de perto, pode ver que tem as grades, ele tem tudo. Cara, carroceria do carro tá de maneira perfeita, não só nesse, como no azul também, né, nós temos a modificação de caporra aí, exatamente como é no carro. O Daemon também, né, todo ele perfeito, nós temos o body kit ali embaixo também, né, a saia front, né, saias laterais. Traseira, eu não tô notando saia não, mas beleza, né, faz parte. Vamos dar uma olhada por dentro. Muito perfeito o carro por dentro, muito bem feito. A nossa câmera fica bem centralizada também, né, tá ótimo. Como vocês podem ver, o carro tá feito de maneira perfeita, né, tá construído de maneira perfeita aqui no BNG. Painelzão assente, né, vamos ver se todo ele é funcional, ali nós temos as borboletas, ele é, é, ele é automático manual, né, ele tem as borboletas, o shift, mas beleza. Faz parte. Ok, vamos dar uma olhada nesses faróis por fora, opa, isso aqui é câmera lenta, por fora pra ver se ele tem diferença de luz alta pra luz baixa. E ele não tem, é o mesmo farol pra luz alta pra luz baixa, um pontinho negativo, né, mas tudo bem. Tirando isso, o resto tá em... tá impecável no carro, né. Vamos ligar pra escutar o barulho do motor. Barulhão, na moral, nossa senhora. E isso é o que eu chamo de barulho. Ó. O carro seria toda vibra. Tá, beleza, vamos dar uma olhada por dentro. Opa, aqui eu desliguei o carro. Sempre esqueço que é aqui o botão. Vamos ver, contagiro funciona. Ótimo que contagiro funciona, pedal lá funciona também, pedalzinho de freio também. Mas acho que isso aqui não funciona, né. É, na verdade não é que não funciona, é que o freio de mão dele é diferente, né. Beleza. Galera, vamos dar um rolê no carro. Né, desafiando essa pista aqui, que a gente já fez ela várias vezes. Deixa eu desligar todo o negócio do carro, deixar ele solto. Por quê, né, porque é uma pista clássica aqui que a gente consegue testar um pouco do carro. E ver como é que ele se sai. Esse aqui é um modelinho clássico, né, tem vários outros modelos do Charger RT aqui. Tá, eu vou mostrar pra vocês depois. E, nossa senhora, ele é muito grudado no chão. Esse carro aqui tem muito gripe. Muito, muito. Ou seja, ele faz muita curva, ele acelera muito rápido. É um carro super bom, ó. Vai fazer de boa, apesar do peso. Cumpriu o objetivo dele na pista aqui. É tranquilo. Mas, né, a gente precisa ver a velocidade final desse cara. Então, vamos pegar uma saidinha aqui. E vamos dar a alinhada, aquela básica, né. Pra ver qual a velocidade final que a gente consegue alcançar com esse monstro aqui. Afinal, Dodge é Dodge, né. Isso aqui é um clássico americano. E os caras adoram botar uns motores cabulosos nisso aqui. Vamos ver. Cadê a pista de alta velocidade com aquelas curvas? Ah lá, ó. Isso aqui é um buraco. Cara, podia ir me enfiar naquele buraco ali só pra ver se o carro aguenta, hein. Ah, ali era uma boa de fazer esse teste, na moral. Quinta marcha, 690 km por hora, crescendo devagar. Bom, ele é um carro que não tem turbo, não tem nitro, né. E é um motor praticamente original. Então, não é de se esperar que ele alcance altíssimas velocidades, né. Porque também ele é um carro muito forte pra arrancar, mas não é forte de final, tá. Os Dodge são muito cavalo na arrancada. Mas a aceleração final não é com eles, não. Eles não são uns Mustang da vida que dão os seus 300 km por hora. Em compensação, arrancam duas vezes mais. Vamos dar uma olhadinha por dentro como é que tá se comportando lá. Ó lá, ó. Quanta gira funciona. Velocímetro de velocidade funciona. Tá grudado, em falar nisso, velocímetro de velocidade. E por dentro, extremamente inencioso, né. Carro muito bom, muito bom mesmo. O cara, ele faz as curvas aqui de boaça. Não tenho o que reclamar do carro. Vamos tentar pegar um pouquinho mais de velocidade, fazendo uma jogadinha de baixo aqui, quer ver? Deixa eu subir bem. Vamos perder um pouco e agora vai. É, ele não passou da velocidade que já tava. Ok. Tá bom. Vamos ter que testar ele de uma outra maneira aqui, né. Vamos ver que outro teste a gente pode fazer com ele. Ó. Reduz, filho. É, ele demorou pra reduzir, hein. Ó lá, ó. Vou subir naquilo lá e vou descer. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se ele vai aguentar essa subida. Provavelmente vai. Apesar que o carro é extremamente pesado, tá. Esse carro aqui tem muito peso. Muito peso mesmo. Vamos mandar manhã até pra não saltar. Ó, ó. Quase reduzi demais e ele não subiu. Mas é isso, ó. O carro, ele é muito pesado, galera. Ele é muito pesado. Vamos ver se ele vai saltar e vai cair lá. Ai, não deu. Errou o salto, hein. Será que eu consigo fazer esse salto? Bom, com esse aqui eu não sei. Mas agora vamos testar o nosso próximo, né. Vamos dar uma olhadinha. Ó, esse tem uma turbina já, hein. Galera, já aproveitando e vamos dar uma olhada na quantidade, né, de carros da Dodge RT que temos aqui. Estamos aí, né, 10 carros da Dodge RT, beleza. Nós estamos testando, então, só pra vocês terem noção, esse aqui. S-X-T-A de automático, tá. Que é o carro comum. Esse aqui já não era tão comum. Nós temos a Demon pra testar. Como vocês sabem, eu sempre testo 3 carros, beleza. E este azulzinho aqui também. Este azulzinho aqui é o que a gente vai pegar ele agora pra fazer o teste. Beleza, vamos ligar o motor dele aí. Eita, que esse aqui já é bem nervoso. Olha isso. E aí, esse já é bem nervoso. Cara, olha só. Olha o tamanho do barulho desse V8. Isso com certeza é o V8, né. Não tenho certeza disso, mas acabei de falar que tinha certeza, então isso não faz sentido nenhum. O miserável é um genio! Só 0.8 de pressão, 0.7, 0.8 fica variando. E o carro anda que é uma loucura. Cadê? Ai, 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 freia, tudo que dá, freia, tudo que dá, freia, tudo que dá. Nossa. Eu sei que tinha um buraco aqui em algum lugar que dá pra entrar nele. Ah, eu acho que é ali, ó. Vamos ver se o carro aguenta aquilo ali. Urbanidade. Se eu conseguir chegar lá inteiro, né. Cadê o tal do buraco? Nossa, eu acho que era aqui. Não, não era aqui. Pera aí. Onde é que era? Eu saía dali. E aí, danifiquei a dianteira, né. Ah, eu acho que é aqui, ó. É, ó. Vamos tentar fazer esse buraco aqui. Ai, 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 ferrou. Ok. Bater faz parte, né. Mas eu não vou consertar, não. Esse carro tem muita força e muita resistência. Então, vamos que vamos. Vamos ver se eu vou conseguir fazer esse jogar ali dentro. Pô, vou andar na parede com ele mesmo, hein. Olha aí. Pra vocês verem o quanto esse carro é louco. Até assim ele anda. Olha que doideira. Ih, sai fora. Nossa senhora. É, não era muito bem depois de ter acontecido, né. Mas ok. Ok. Entramos no buraco, saímos no buraco. Beleza. Vamos. Restarta. Aí. Beleza. Esse carro é diferente por dentro? Não, ele não é diferente por dentro. Mas ele faz bem mais barulho. Ah, lógico que ele faz mais barulho, né. Olha só o tanto que esse carro acelera. Vamos lá. Eita, não era pra me tentar 360. Nossa. Esse carro aqui tem menos gripe do que o outro. Não me diga. Bem menos na real. Bárbaridade, tia. Mas e aí? Quebrou alguma coisa pra estar deslizando desse jeito? Cadê o bagulho? Tá lá. Vai. O cara tem que controlar muito o pé, velho. Senão o carro, por qualquer coisinha, ele desliza. Sai de lado e não quer nem saber. Aquele lá levou bem mais tempo pra chegar nos 240, hein. Esse aqui já tá 240, tá frouxo. Opa. O bagulho é por aqui. Ai, ai, ai. Deslizei. Dancei. 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 Não dancei nada. Vambora. Aí, baridade. Isso. Raspa pra frente. Raspa pra traseiro. Raspa tudo que dá. Cara, como esse carro aqui é nervoso, velho. Completamente diferente do outro. O outro era bem de boa. Bem manso. Já esse aqui. Olha aí. Nossa, mas tu é que o difícil. Tu é difícil, hein, velho. Vamos que eu só quero ver a tua velocidade final, caramba. Aí. Agora eu vou alinhar com calma e vamos lá. Vamos, bora. Agora eu vou ver. Se eu não me arrebentar, eu chego na velocidade final desse cara. É, já tô 250, hein. Eita. Eita. Nossa. É pra se raspando. Tá? Foi detalhe ali pra se matar. Cara, difícil de controlar esse carro aqui, velho. Tá bem difícil, na moral. Tu pisa e o carro levanta a dianteira. Que viagem. Mas eu quero ver a final. Eu vou enxergar a final desse carro. Nós vamos chegar na final. Vamos lá. Vai ser agora. Caraca. Nossa senhora. Olha o porta-malas voando. Alguém podia um porta-malas? Pois é. Cara. Que carro complicado, velho. Que carro complicado. Beleza. Agora. Nós vamos ver, talvez, o que seja o mais difícil de todos. O Damon. Pois é. Ele também tem turbo. É um carro aí que deve ter seus mil cavalos de força. Não tenho certeza. Deixa eu ver como é que ele é por dentro. Se é igual aos outros. Ele é igual aos outros por dentro. Não muda nada. Só muda a cor. E caramba. Esse aqui eu acho que vai ser o complicado mesmo. Ó. Já ligou diferente do azul. Mas o motor parece ter a mesma batida. É. A coisa é diferente nesse aqui, hein. Vamos desligar tudo. É. Esse aqui eu só engatei e ele já saiu andando. Cara. Olha isso. Eu tô freando na dianteira. Freiei a dianteira. Vamos frear a dianteira e fazer um borrachão. Olha só. Botando quase um quilo de pressão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quando isso aqui vai dar. Um quilo de pressão e o motor já for puxar. Esse aqui vai rodar até o motor explodir provavelmente. Vai superaquecer o motor frouxo. Isso é certo. Quer ver? Olha lá. Tá subindo o superaquecimento, hein. Tá subindo o superaquecimento. Tô a 300 por hora. Eita. Eita. Vocês viram isso? Olha aí. Que manobra, hein. Que manobra, rapaz. Céu. A pressa eu não esperava. Vamos ver o que eu faço de novo, então. Oh. Manobrando com tudo. Tá bom. Destruiu o carro. Ó, de novo, hein. Cheio das façanhas esse aqui, hein. Tá, vamos lá. Caraca, ele arrancou em segunda. Ele arrancou em segunda. Um quilo de pressão. Vamos lá. Vamos testar de vez agora. Vamos, carrinho. Não me decepciona. O piloto aqui não é grande coisa. Ai, ai, ai. Estamos a quanto? 310. 320. E sétima marcha, 320. E ele é bem mais grudado no chão do que o outro. Estouramos o pistão. Vou recuperar, vou recuperar. Não, recuperei. Nossa senhora. Uh. Caraca, velho. Que parte do carro é só daqui que nem eu sei? Ah, é o motor. Motor saiu fora. Será que ferveu o motor? Acho que não, né. Também é que importa destruir com o carro. Credo. Olha lá. Peça doidinha. Peça fantasma. Calma, filho. Eu sei que tu quer andar, mas vamos devagar aí. Vamos devagar com o enema. Vai. Vai. Quero ver a velocidade final desse cara. Não quero nem saber. Até o fim do mundo. Bora. Bora que é até o fim. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Sétima marcha. 312. 315. 320. 330. Isso aí. Pistão já era. 338. Vamos, cara. 340. Tá muito cedo pra explodir. Explodiu, explodiu, explodiu. Olha o barulheiro. Motor já era. Superaqueceu de vez. Fumaceira tá pegando ali, ó. Dá pra enxergar um pouco da fumaça, ó. Fumaça, fumaça. Vai aguentar o quanto esse motor, hein? 345. Hum, bloco do motor dançou. Bloco do motor já era. Perdendo velocidade. Perdendo velocidade. Olha a fumaceira pegando. E aí, aí, cara. E aí, vai, 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 velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vou tirar o pé. Não vou arregar o pé daqui. Vamos ver quanto tempo que vai levar pra explodir. E aí? Ó, motor, motor, motor. Agora do verde passou pra amarelo. O bloco já danificou. Não tem mais óleo, não tem mais pistão. E caraca, velho, tu tá andando aí nessa velocidade toda. Ó o barulho. Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. Barulho de ferro. Ih, vai explodir de vez. Caraca, tinha que dar uma grande explodão já. Bum. E aí, motor, e aí? Perdendo, perdeu, perdeu. Opa, óleo de motor. Ih, já era. Já era, já era. Acabou com o motor de vez. Caraca, explodimos o motor no RT. Que isso, hein? Será que dá pra abrir o capô? Não, mas eu arranco. Ah, não capota, não. É, não, não mostra nada danificado, né? É meio, é meio chatinho, né? Quando isso acontece, mas ok. Beleza, galera. Testamos aí os Dodge Charger RT, né? Suas versões. Lembrando, esse mod aqui é muito bom. Quem precisar do mod aí, não esquece, né? Deixei nos comentários. Eu deixo o link pra vocês. O link seguro aí pra baixar o mod. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o likezão e assistem as notificações. Valeu e até o próximo.